E agora sim, eu tô aqui com ele, né, pra mim é uma honra recebê-lo. Já há muito tempo eu queria trazê-lo aqui, mas agora deu essa oportunidade, graças a Deus, o nosso querido, conterrâneo, doutor Matheus Moraes Araújo. Eu falo doutor, porque é doutor mesmo, né, gente? Boa tarde, doutor Matheus! Boa tarde, equipe do Jóia. Tudo, e você? Estamos bem. Seja bem-vindo, viu? Pra mim é uma honra te receber aqui, viu? Que seja a primeira de muitas, viu? Fique à vontade, tá bom? Fique super à vontade, como se você estivesse na sua casa. Né? O nosso diretor já está ajeitando aí, né? Obrigado, viu, Elton. Bom, vamos começar, Matheus, falando de você, né? Você estudou aqui em Depeserica? Sim, eu fiz aqui, até o Seno Médio, que eu estudei no Severo Ribeiro, no Prezin, que eu esqueci o nome agora, mas estudei no Severo Ribeiro. Estudei no ginásio também, Padre Herculano, até o segundo ano. Aí, no terceiro ano, eu fui pra Belo Horizonte e fiz o terceiro ano no Soma. E, no ano seguinte, eu entrei na UFMG. E como foi essa sua trajetória? Você entrou na UFMG? Depois, eu entrei na UFMG em Direito. Na época, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu decidi que curso que eu ia fazer no vestibular na última hora, já preenchendo o formulário. Estava em dúvida entre alguns cursos, Ciências Sociais, por exemplo, História. Acabei optando por Direito. Aí, eu formei em Direito. Mas, quando eu estava terminando o curso de Direito, eu já estava começando a perceber que eu tinha mais vocação para a coisa das Ciências Sociais mesmo. Um amigo meu apresentou um livro que chama Judicialização da Política e das Relações Sociais no Brasil. E, aí, eu acabei com um projeto baseado na pesquisa desse livro, indo para a Ciência Política, onde eu fiz o mestrado e o doutorado. Aí, eu fiz tudo isso na UFMG. Eu fiz a graduação, mestrado e doutorado. Mas, no doutorado, eu fui fazer um período com a Bolsa Sanduíche de pesquisar do visitante na Washington University, em St. Louis. St. Louis, é. Não fique em Washington. É, eu confendi, gente. Coloquei o Washington, não é não. Mas, isso é piada até lá. O pessoal da universidade tem em camisas, essas coisas, e em uma das camisas está escrito assim, não fique em Washington. Porque todo mundo acha que fique em Washington. Mas, é só o nome da universidade. É, Washington University. É, Washington University em St. Louis. St. Louis. E, você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei um ano, certinho. 366 dias. E, aí, lá você... E a sua experiência lá? O que você achou? Lá, foi bem legal, assim, tanto do ponto de vista pessoal, de fazer um pouco de turismo e conhecer as coisas, quanto de pesquisa de trabalho mesmo. Na época, eu estava no último ano, eu estava no penúltimo ano do doutorado. Quando eu terminei lá, já era o último ano, né? Eu fui no meio, assim, desse período. E eu fiz pesquisa lá com a Lee Epstein, que é uma das pessoas mais importantes nesse campo de pesquisa sobre a ciência política do judiciário, né? Que era o meu tempo de doutorado. E, lá, eu acabei realizando boa parte da minha pesquisa enquanto eu estava lá. E, deixa eu te falar. Aí, você voltou para o Brasil, depois de um ano. Aí, você foi para onde? Depois que eu voltei, eu fiquei mais um tempo até terminar o doutorado. E, aí, de lá para cá, eu fiz, ao mesmo tempo, uma graduação em administração pública, que é o que eu estava tentando explicar mais cedo. A gente pode falar depois. E eu fiz um pós-doc na UFMG e outro na casa de Rui Barbosa, que acabou de acabar esse da Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Sim. E, deixa eu te falar, eu lembro da sua mãe, toda empolgada. Eu acho que foi sua tese, não sei, que ela levou até umas quitandas daqui. Nossa, mas, olha, ela me contou, tinha tipo de tipo, é quitanda, fez isso, fez aquilo. É o quê? Foi a sua tese. Isso foi a defesa da tese de doutorado. Lá na UFMG. Foi em fevereiro de 2017, na UFMG. Na UFMG. É, eu criei essa tradição, né, depois o pessoal começou a ter que servir café para a banca, porque até então não tinha isso muito. Ah, então, a sua mãe levou café para a banca. É, aí todo mundo que estava lá assistindo a banca, tomou café. Tomou café. Tomou o cafezinho. E, Cássia, você é ótimo. Eu lembro dela contar isso, Matheus, assim, numa empolgação. É, depois sobrou, você via a professora da UFMG levando balaia, assim, de pãozinho, de rosca. Foi divertido. Bacana, que de nossa, que bom. Aí, tá, aí você terminou. E aí, como que você... Porque você explica para a gente, assim, sobre... Você foi, você está na Fundação João Pinheiro, você... Como que é? É, esse negócio da Fundação João Pinheiro, às vezes, é um pouco difícil de explicar. Mas é porque é, ao mesmo tempo, um concurso público para uma carreira de Estado, que é a carreira de EPPGG, que é uma carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. E aí, é um cargo concursado, efetivo, do Estado de Minas Gerais. Você fez, então, o concurso? Isso. Só que esse concurso, que é, aliás, a seleção do concurso é feita com a nota do Enem também. Então, ele é como se fosse um vestibular ao mesmo tempo. E você, para terminar o concurso e assumir o cargo, você tem que completar uma graduação em administração pública. E você completou? Porque aí eu estou completando agora. Agora. É, ontem eu entreguei o trabalho de conclusão de curso. Com o TCC, que você falou. Em janeiro eu faço a última prova. É. Ah, mas tranquilo. Mas nessa prova não tem problema. Ah, não! Essa prova vai ser tranquila. Pois é. E aí, aí, bateu-se, depois disso, você já está... Isso, aí a gente espera nomeação, né? Porque aí tem o processo administrativo do concurso, né? Que aí tem a homologação, nomeação e posse. Sei. E aí... O governo do governador do estado pode ser um pouco mais rápido, um pouco mais demorado. E aí você vai trabalhar onde? A gente não sabe ainda. Porque como gestor público estadual, a gente é como se fosse uma figura coringa da administração pública. Dependendo da estratégia do governo do estado, dependendo da necessidade, eles podem alocar a gente. Então, hoje a gente tem a PPGIS trabalhando em quase todas as secretárias de estado. Secretaria de Educação, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Planejamento. Também tem em autarquias. Por exemplo, minha prima Ana Clara, ela também é PPGG, ela trabalha na Fundação Hospitalar de Minas Gerais, na FEMIG. A Ana Clara é filha de quem? Da Cida, que é irmã do meu pai. Irmã do seu pai? Ah, Cida! Isso, isso. A Ana Clara trabalha na FEMIG como PPGG. Tem, inclusive, alguns PPGGs que trabalham em prefeituras. Porque, às vezes, o prefeito solicita e o governador segue. Belo Horizonte, isso é muito comum de acontecer, até. E o PPGG, ele é o suporte? É, a formação do PPGG é bem ampla e ela é uma formação de administração pública. Sim. Isso significa que a gente faz uma grade de matérias que tem muita matéria de administração, coisas técnicas mesmo, gestão de processos, gestão de projetos, planejamento estratégico, mas que também tem uma carga de sociologia, de ciência política, de economia muito forte, porque a gente tem que pensar essa coisa da administração um pouco de um ponto de vista do Estado. Eu estou falando de Estado no sentido geral, de organização do setor público. Do setor público. Certo. O Matheus, gente, é filho da Cássia, que todo mundo conhece, consultora da Natura, né? E ela aqui, em Tepicirica, ela aqui já ganhou prêmio, já ganhou viagem. Nossa, já foi impressionante. Falou em Natura, lembra da Cássia, né? Falou nessa moda aqui também, né? Muito tempo atrás, ela começou a andar com sombrinha por causa do sol e a cidade inteira... Agora já tá... É mesmo, é verdade. Criadora de tendência. Criadora de tendência, é mesmo. Minha mãe, eu posso puxar saco. E caminho é impressionante. Eu nunca vi. Ela não... Acho que de segunda a segunda tá lá, Cássia. O tênisinho dela e... Lá. Ou às vezes vai com o Mazinho, ou às vezes ela... Às vezes o Mazinho não chega... Ele trabalha em Divinópolis, não é isso? Agora que tá de home office... Agora tá aqui, né? É. E o... Então, Matheus, mais alguma coisa a falar sobre essa parte? É, eu acho que fica assim uma dica pra pessoal aí da juventude, né? Quem estiver formando, segundo, terceiro ano, que tenha essa possibilidade. É a mesma coisa como se fosse o Sisu, só que é uma edital separada. Então, você tem que entrar no site da Fundação e inscrever. Você escreve lá com a sua nota do Enem. E aí tem os critérios, né? São, geralmente, 40 vagas. Há um tempo atrás eram 80, mas agora são só 40. Sendo que metade dessas vagas são cotas, né? Pra estudante de escola pública. Não é exatamente a metade pra escola pública, porque tem vaga pra pessoa com deficiência. Como é concurso público, são cinco vagas. Aí o resto divide entre estudantes de escola pública, estudantes de escola pública negros e estudantes de escola pública indígenas. Tem uma vaga pra indígena. Inclusive, aqui tem, né? Comunidade indígena. Se alguém quiser tentar lá, a gente precisa de mais diversidade no setor público, no estado. E isso é interessante. É verdade. Ah, e ganha bolsa pra estudar. Ah, é? E tem emprego garantido no final, né? Quer dizer, é uma coisa que hoje em dia tá muito difícil. Nossa, nem fala. Então, assim, fica uma dica aí. E se alguém quiser conversar com o Matheus, pode parar, pode ir lá na casa e conversar com ele. Pode mandar pergunta pra Kiki. Kiki, é, e a gente, ele vai respondendo. Aqui, vamos lá. Vou aqui, Sandra, a primeira pergunta. É, o Silvio fez duas. O Silvio, o Silvio Faria Novaes. Boa tarde, Sandra. O Silvio Faria Novaes, irmão da Sandra, é professor de Humanas da Rede Pública da CENG, né? É da Minas Gerais. É, secretário do Estado de Minas Gerais. Abraço, obrigado pela atenção. Feliz 2001 pra todos. Obrigada. Ele pôs assim. Como reerguer uma economia em um país com mais de 14 milhões de desempregados, mais de 39 milhões de empregos informais, esses sem recolhimento de FGTS, contribuições sociais, sem investimentos no que rege a Constituição Federal, nos quesitos do Estado máximo, como educação, saúde e segurança pública, sem programa para geração de empregos, com alianças entre o público e o privado, com o dólar acima de 5 reais, e já perdendo, inclusive, em valores, né? Equivalência com a moeda do Peru, que ontem fechou a 1,43. É, bom, essa pergunta é um pouco a economia, né? A situação econômica do Brasil está realmente difícil, a gente vive, né? Ao mesmo tempo, uma crise que é econômica, que é sanitária, por causa da pandemia do coronavírus, e é política, né? A gente tem vivido uma época de polarização, a sociedade está muito acirrada, as pessoas têm debatido muito pouco, gritado muito, mas economia, assim, é, ao mesmo tempo, uma coisa que a gente não sabe o segredo, não tem resposta certa para todas as perguntas econômicas que era só aplicar, mas, ao mesmo tempo, tem uma receitinha de bolo ali, se não inventar muito, o país cresce aos poucos e ele chega lá. Então, assim, acho que para as situações de recessão, né? Que é quando a economia está em crise, desemprego, etc., igual a gente está tendo, a recomendação mais clássica, mais tradicional, que é baseada na obra do Keynes, que é um grande economista, é investimento público, porque isso retorna duas vezes para a sociedade, tanto porque quando o Estado gasta dinheiro, a população aumenta a renda, porque alguém está recebendo esse salário, está comprando mais, etc., quanto isso retorna em renda e retorna em consumo do Estado, entendeu? Então, ela multiplica o valor mais de uma vez. Então, está aí, investimento, né? Investimento público, é. Apesar do Estado também não ter dinheiro, mas, enfim. Por que o Brasil está deixando ser protagonista na América Latina e também no mundo? Essa pergunta é mais difícil um pouco. Eu acho que isso acontece nos últimos anos, tem a ver com o papel que o Brasil tem assumido, a liderança do país tem assumido no contexto da polarização. O Brasil tem uma tradução, uma história diplomática, política de ser um país que sempre mediou os conflitos e os interesses dos outros. Então, o Brasil tinha essas coisas. Isso, tradicionalmente, desde o Barão do Rio Branco, a ideia do Brasil sempre foi essa. Sentar, olha, vocês estão brigando aqui, vem cá, vamos conversar, eu ajudo vocês a conversar e vamos fazer a paz. Como o Brasil tem adotado uma diplomacia muito mais ideológica, partidária agora, nessa última época, acaba que o país se aproxima um pouco dos países que concordam com isso, que hoje em dia vai ser só, talvez, a Inglaterra e a Hungria, e se afastando das pessoas mais à esquerda, por exemplo. Antigamente, como o Brasil tinha essa diplomacia pacificadora, ele acabava tendo um papel de liderança maior, porque agregava todo mundo. E agora não? E agora tem essa. Não é? Está aí, não é, Sandra? Respondido assim, em bem rápidas palavras, não é? Porque realmente, não é, Matheus? Mas está difícil a pergunta, mandou mais fácil. Agora vem a pergunta, não, Matheus, eu vou te contar, ele é ótimo. A pergunta do Antônio Carlos Faria Paz, ele é historiador, todo mundo conhece, trabalha na prefeitura municipal, quero mandar uma alusão para o Antônio Carlos, que está nos ouvindo, ele pôs assim, e também se a pergunta, às vezes, são as perguntas iguais e com outras palavras, vemos o nosso país aviltado por uma crise em todos os sentidos, fruto de uma crise política aguda, sem precedentes, que vem se avolumando com o decorrer do tempo. Diante de tal situação, como estancar esse estado de coisas com novas lideranças no campo político a curto, médio e longo prazo, a nível nacional? Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares da ciência política, a gente não sabe, esse é um fenômeno que tem, é global, de muita polarização e redução da conversa, as pessoas cada vez mais só conversam com as pessoas que pensam parecido, e brigam com as pessoas que pensam diferente, então a gente não tem, eu não sei uma solução que vá funcionar do ponto de vista da macro política, que não é uma coisa assim como se fosse uma regra que você cria, não sei se tem isso, mas acho que a gente pode melhorar um pouco no dia a dia, cada um de nós, buscando informação mais diversa, tipo assim, checando informação, principalmente quando chega uma notícia muito, geralmente quando chega uma notícia muito assombrosa, não importa o lado, falando mal de um lado ou do outro, geralmente é mentira, então quando você chegar uma notícia muito assombrosa, você escandaliza muito, ao invés de você ficar revoltado, primeiro você vai lá e pesquisa se aquilo é verdade, porque senão você acaba tendo realmente um problema de notícia falsa, teve uma vez que circulou, isso na época do Lula, tem muito tempo, mas circulou uma foto da escola de administração e agronomia da USP, a Exalc, como se fosse foto da fazenda do filho do Lula, então é uma coisa muito fácil de verificar, algumas pessoas revoltadas, porque o filho do Lula está riquíssimo, não sei o que, mas no final das contas é uma foto de uma escola, então assim, era facinho de você conferir na internet e ver que não era verdade, então a gente tem isso para todo lado, eu não estou querendo dizer que o Lula estava certo naquela época e tal, mas acho que para todos os lados é isso, vem uma coisa muito revoltante, primeiro pesquisa, porque geralmente é mentira. Aí, viu gente, tem que pesquisar, e mesmo porque, esse tanto de fake news, e aí é isso, de certa forma a gente também tem responsabilidade com relação a essa, espalhar a essa mentira do boato, não é bom usar boato, porque fake news é um nome novo, como foi um nome antigo, sempre teve boato, porque geralmente era da vida dos outros. Mas assim, a gente também tem um papel nessa coisa, que é de sempre ter um ceticismo, ter uma crítica, desconfiar, e pesquisar a informação, porque se a gente não fizer isso, a mentira vai espalhar mesmo, não tem como. É verdade. Nós temos um conterrâneo, que foi meu colega de colégio, eu gosto demais dele, chama Denis Fábio Gondim, é o Denis, é o Denis do Loh, irmão da Dariane, e ele mora em Campinas, ele é engenheiro, ele formou em Direito, agora, foi esse ano, ele formou em Direito, e ele falou que quer estudar mais ainda, e ele mandou, ele gravou, uma mensagem, uma mensagem não, uma pergunta, para você, Matheus, e eu vou colocar aqui, eu já posso colocar aqui direto, vamos lá, vou abrir aqui, vamos ouvir. Minha querida amiga Kiki, inicialmente gostaria de lhe agradecer pelo convite, de estar participando desse programa, é um prazer, muito grande estar aqui, é uma honra, você sabe que eu lhe tenho em alta consideração. Também fiquei muito honrado em poder fazer essa pergunta para o doutor Matheus, já que eu sei que ele é expert em relações exteriores, e que estudou em Washington. Então, a minha pergunta é mais ou menos sobre essa questão de relações exteriores. Quem ganhou as eleições nos Estados Unidos foi o Joe Biden, ele tem 78 anos, e a vice dele, a Kamala Harris, é filha de indiana com o jamaicano. Então, espera-se que nas próximas eleições americanas, ela seja a candidata a presidente dos Estados Unidos, tendo em vista que o Joe Biden já é um senhor de 78 anos. E a Kamala Harris, ela é uma ativista, e o Bolsonaro, ela é tudo que ela mais odeia. Então, a minha pergunta para o doutor Matheus é a seguinte, doutor, você acha que vai haver alguma modificação nas relações entre Brasil e Estados Unidos com a eleição do Joe Biden? O que você acha que os americanos poderão fazer contra o Brasil? Quais são os tipos de sanções que eles poderão fazer contra o Brasil? Tendo em vista que no primeiro debate, o Joe Biden falou que ia fazer uma sanção, impor uma sanção contra o Brasil por causa do desmatamento na floresta amazônica. Que tipo de sanção você acha que eles podem fazer contra nós? Você acha que o Bolsonaro tem esse fino trato para lidar com isso, com essa, vamos dizer, mas essa briga que ele arrumou porque ele apoiou tão descaradamente o Trump? Então, eu gostaria de saber a opinião do doutor Matheus. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. Tá aí, tá aí, Matheus. Só pergunta difícil, né? Bom, o Denis é praticamente, ele ainda não é cientista político, mas possivelmente vai ser em breve. Vai ser em breve, eu acho. Ele já participa da comunidade, nas redes sociais, ele debate com os cientistas políticos daqui, de São Paulo, o Rogério Arantes, ele participa muito no Facebook do Rogério e tal, então ele é um membro da comunidade. Ai, ai. Bom, sanções, né? Existem várias sanções internacionais a serem aplicáveis, tanto do ponto de vista das organizações internacionais, organização econômica, o setor econômico da ONU, no caso, quanto bilaterais, assim. E aí vão desde, tipo assim, já teve sanções desse tipo, né? A Alemanha, por exemplo, tinha um fundo para preservação da Amazônia que enviava para a zona uma quantia de 60 milhões, acho que era 60 milhões de dólares, para ajudar em atividades de combate ao desmatamento da Amazônia. Então eles podem cortar esses fundos, cortando esses fundos a gente fica com menos recursos. Provavelmente os Estados Unidos devem ter alguma iniciativa do mesmo jeito, porque essas fundações internacionais funcionam assim. E aí, do ponto de vista econômico, pode ter sanções principalmente nos nossos produtos de exportação, dos mais importantes, que envolvem produtos agropecuários e mineração, porque são dois setores que estão muito ligados à questão do risco ambiental. Então, assim, pode ser que tenha algum tipo de sanção nesse sentido, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, de dificultar a entrada, aumentar a taxação, por exemplo, de carne brasileira, de frango. Isso pode acontecer, sim. Vou pensar um pouco como é que a gente responde o que o Brasil deveria fazer nesse tipo de situação. Principalmente hoje, que você tem os Estados Unidos e a China teve uma polarização um pouco maior na época do Donald Trump com a China, mas ainda é hoje como se fossem as duas potências hegemônicas do mundo. a China e os Estados Unidos são dois parceiros econômicos importantíssimos no Brasil. A China é o primeiro, que tem mais relações de compra e venda com a economia brasileira, os Estados Unidos no segundo. E aí, assim, é igual briga quando você é mais novo. Você não caça briga com alguém que é maior do que você, você vai apanhar. Então, acho que a questão de como é que o Brasil deve lidar com os Estados Unidos ou com a China também é assim, sem ser subserviente, claro, nunca, mas sendo sempre respeitando a autonomia e a soberania dos outros povos e tentando lidar da forma mais diplomática possível, até porque é de interesse de todo mundo. Se a relação econômica do Brasil com a China é muito importante para o Brasil, ela também é muito importante para a China, assim como para os Estados Unidos. Se eu acho que o Bolsonaro vai adotar uma... Porque eu acho que é uma questão de responsabilidade, né? Você tem que ser responsável porque se você diminui a exportação, o Brasil é um país que vive de exportação, você prejudica a economia e no final das contas se tira o emprego do seu Zé lá na cidadezinha pequena dele igual a Itapcirica. A gente não sabe que essa cadeia gira assim, mas ela gira dessa forma, se falta emprego. A gente pode pensar isso assim, até pensar para Itapcirica, se falta dinheiro de transferência de verba federal para chegar em Itapcirica, falta dinheiro na prefeitura, demite alguém, essa pessoa não compra na loja e chega em todo mundo. Lógico. Se eu acho que o Bolsonaro vai adotar uma atitude mais responsável que ele devia fazer isso agora que trocou o presidente dos Estados Unidos, eu acho que não. Não é isso. Não sei. Acho que não vai mexer, não. A gente vai ter que lidar com isso aí. Você acha que não vai ter sanções? Não, eu acho que sanções pode ser que tenha, né? Só que eu acho que se eu acho que o Bolsonaro vai ceder e adotar uma diplomacia mais estratégica, eu acho que não. Acho que se tiver sanção hoje, a gente vai sofrer com sanção. Nós vamos sofrer. É. Nós vamos sofrer. É. E aí ele responde, né? Pelas atitudes dele nas urnas em 2022. É. Se o povo quiser continuar, ele fica. Se o povo quiser sofrer, então... Né? É isso aí. Eita, Matheus! Nós temos também uma pergunta do Sérgio. O Sérgio... A pergunta até é grande, né? É, assim, ó. Ele é... Sérgio Souza, itapciricano. E, por incrível que pareça, eu falo que é um exemplo, porque ele... né? Vem lutando. E hoje, ele é estudante de direito da Universidade, do Distrito Federal, o DF. está lá, né? E... Ele é muito... Sabe? É um exemplo para a gente. Ele pôs assim, em nosso país, hoje, qualquer tema abrangente para a nossa sociedade é politização. Porém, este ano foi muito importante para falarmos sobre saúde em meio à pandemia de Covid-19, sobre racismo estrutural, sobre políticas públicas sociais e sobre a fauna e flora em nosso meio ambiente. Uma desta parte, penso que nós, brasileiros, em sua grande maioria, lutamos pelas causas erradas. Na sua opinião, doutor, no cenário atual que nos encontramos, nos encontramos, o executivo, legislativo e judiciário do nosso país não deveria ser mais contundente em suas ações públicas e sociais em todas as esferas da Federação Nacional? É nossa população mais atuante, menos conivente do mesmo? A população começa a olhar para o todo e menos para si mesmo? Bom, isso é só uma opinião. Então, estou falando aqui mais como cidadão, Matheus, que eu não tenho uma opinião profissional técnica sobre essas coisas. Até sobre a questão da política de saúde, a gente tem, você tem que ter uma capacidade técnica maior, uma atuação mais incisiva do executivo, por exemplo, já podia ter comprado, feito acordo com as vacinas, que alguns países, por exemplo, a Pfizer, que é a vacina alemana, já não tem mais para negociar com o Brasil, podia ter tido alguma iniciativa com a questão das seringas, porque, por exemplo, hoje, se você tiver vacina no Brasil, você vai ter um problema para vacinação, porque não tem seringa suficiente para vacinar a população toda. Então, essas coisas assim, eu acho que isso é importante trabalhar. tem algumas pessoas que estão fazendo um trabalho melhor nos governos locais, então, se dá para destacar o João Dói em São Paulo, para não ficar falando de um lado só, o João Dói em São Paulo, que é do PSDB, o Flávio Dino no Maranhão, que é do PCdoB, o Calil em Belo Horizonte, o próprio Teco, a Quinta Psílica, que já tomou a iniciativa com o Instituto Butantan. Olha só. Então, essas coisas são importantes, agora, essa pergunta mais, como é que a gente vai se livrar dessa questão, dessa polarização, da politização de todos os assuntos, se a gente realmente não sabe, é bem difícil, acho que, de novo, insisto naquela questão, acho que a gente tem que tomar a responsabilidade sobre a nossa própria atitude, então, tentar ser mais razoável com os outros, tentar ficar menos nervoso com o adversário, tentar verificar as informações, essas coisas são importantes, e, assim, eu fico muito triste com algumas coisas, porque eu acho que, por exemplo, algumas coisas deviam ser ponto pacífico, de vez em todo mundo concordar, por exemplo, combate ao racismo, enfrentamento ao racismo, não tem porquê, não faz sentido não concordar com isso. mas, infelizmente, teoricamente, todo mundo é contra, mas na hora que está funcionando a coisa não é bem assim. Você viu aquele rapaz que foi morto? Sim, teve isso, teve um caso mais aterrador para mim, que foi, acho que em posse de caudas, que foi uma senhora que foi escravizada quando era criança, e ficou, sei lá, 28 anos escravizada, casaram ela com um casamento falso com um tio idoso do casal que estava para morrer para pegar a pensão e eles pegavam o dinheiro da conta dela, essas coisas assim, isso continua existindo no Brasil e, teoricamente, todo mundo é contra, então, sim, a gente devia fazer alguma coisa, de fato, mas a gente está vivendo em uma época difícil em que... É, o Matheus, você falou uma coisa, Matheus, a gente teria que fazer alguma coisa mesmo, né? Nós teremos que, a gente tem que enfrentar esses problemas, não dá para ser um país pobre para sempre, um país racista para sempre, um país desigual para sempre. É, realmente, né? Então, está aí, eu quero agradecer o Sérgio Souza, que está lá em Brasília nos ouvindo, né? Um abraço para a Luana, sua esposa, para a Simone, né? Sua sogra. E sucesso aí para você, né, Sérgio? Daqui a pouco, né, também está se formando. Uma conhecida minha, achei engraçado, que ela falou assim, cientista político arruma emprego? Posso falar sobre isso? Pode! Fala aí para a gente, Matheus! O que é o cientista político? Qual é o emprego? É engraçado isso, assim, porque quando você pensa no cientista político, você está ligando mais exatamente a questão política, eleição, essas coisas todas. Apesar que tem emprego nessa área também, tem muitos colegas meus que trabalham fazendo pesquisa eleitoral, assessorando o político que está fazendo campanha para o candidato do plano de governo. Mas tem muito mais coisa para fazer um cientista político, assim. Então, a gente tem, desde cientistas políticos trabalhando em consultoria de análise e avaliação de políticas públicas, consultorias tanto do setor público quanto do setor privado, né? Tem gente fazendo pesquisa de mercado na ciência política, porque você aprende as habilidades de sociólogo, né, para fazer pesquisa de survey. Tem bastante coisa, assim. A gente tem uma formação muito voltada para a análise das relações políticas na sociedade. Então, trabalhar com essa coisa da mediação, que vai desde a política internacional até as políticas públicas no nível local. Tem bastante coisa. Até você, agora que você, o concurso é... É PPGG. Mas aí não foi pela ciência política. Não foi pela ciência política. Não, aí foi pela administração pública. A administração pública, é. Mas também é um tipo de trabalho que muitos cientistas políticos fazem do próprio Estado, assim. A Quinta Psirica, cientista política, você, o Leonardo Lamonier, né, que é até professor, que a gente fala Leonardo Bandeira, foi até colega nosso. E eu acho que o Caio, não é? O Caio do Chico? É, o Caio do Chico, o doutorado dele em administração pública, inclusive, pela Fundação Getúlio Vargas. Mas como são, eu acho, assim, isso é uma opinião pessoal, não sei se o Caio vai concordar. A Fundação da Administração Pública tem a ver com o processo de governança pública, que é, geralmente, uma área da ciência política. Então, assim, do meu ponto de vista, a administração pública está mais próxima da ciência política do que da própria administração. Então, quase como se fosse também. As habilidades que ele desenvolve, as pesquisas que ele realiza, tem a ver com isso. Inclusive, se não me engano, ele trabalhava com corrupção, que é um tema clássico de ciência política, né? Enfrentamento à corrupção. Ele também estudou fora. Ele fez o doutorado na GV de São Paulo e aí ele fez o mesmo processo que eu de doutorado de sanduíche, só que ele foi para Boston, na Harvard. Você viu o Dens até falando em Washington? Esse negócio é muito engraçado. Isso é uma piada interna já na universidade, porque a universidade chama a Universidade de Washington, só que ela fica em St. Louis e não é nem o estado de Washington, nem a cidade de Washington. Não tem nada a ver. É só porque o Washington foi um presidente dos Estados Unidos. Ele foi o primeiro presidente importantíssimo, líder general da guerra revolucionária e da independência deles. Então, tem homenagem para o Washington para todo lado lá, entendeu? Igual se fosse aqui, sei lá, toda cidade tem uma avenida Getúlio Vargas, uma avenida JK, Minas, todo lugar tem um negócio do Tancredo Neves. É isso, lá é Washington. Todo lado é Washington. Então, tem essa universidade que é em homenagem ao presidente Washington, mas que não fica em Washington. Fica em St. Louis, que é outra cidade. Está muito bonitinho, inclusive. É. E você conheceu lá tudo? Andou lá tudo? Tudo não, porque é muito grande, né? Igual aqui também é muito grande, mas eu não conheço tudo. Eu conheci mais a região que eu estava, que era o meio oeste. Então, eu conheci ali a St. Louis onde eu estava, Chicago, que fica perto, Nashville, no Tennessee, que é onde o pessoal tem a música country, tem aquele, eles chamam de line dance, que é tipo uma dança de quadrilhas. O pessoal vai no baile, todo mundo dança ali. É bem legal. Que legal. Memphis e Kansas City, que é a região do meio oeste. Mas Memphis é a terra do Elvis Presley? Exatamente. Tem lá a casa do Elvis Presley. É, que legal. E fui também na região da costa, eu sempre confundo leste com oeste, mas é a região de Nova York, Boston, Washington, Filadélfia. Que bacana. Eu fui nessa região também. Conheci Salém lá, Cidade das Bruxas. É, Salém! Cidade da história é mó triste, né? É. Porque as meninas eram normais e aí alguém inventou fofoca, né? Daquela época já tinha tal do boato. Inventaram que as meninas eram bruxas e começaram a denunciar e virou uma caça às bruxas mesmo. O pessoal foi morto. Nossa. Aí acabou que hoje em dia eles têm esse retrabalho. Então você vai na cidade, ela é muito cenográfica. Você tem as lojas, as coisinhas de Halloween, né? Que lá tem a festa. Halloween, que bacana. É bonitinho, assim. Mas a história originária é triste. O Matheus, agora vamos falar sobre a nossa terra, né? Nossa querida Itapcirica. Vou fazer uma pergunta, né? Que eu acho que todo mundo gostaria de fazer, né? A gente sempre faz assim, né? Você tem pretensões políticas dentro de Itapcirica? Então, eu acho que no momento, assim, falar que eu não sonho um dia ser prefeito da cidade que nasceu, eu acho que todo mundo passa um dia isso pela cabeça, né? Enfim, para ser presidente. Você vê isso na escolinha, menino, que é aquilo que você gostaria de ser quando crescer? Pode ser. Presidente da República. Mas eu acho isso uma questão bem distante para mim, porque como eu não estou morando aqui há algum tempo, exercendo minha profissão, não é aqui há algum tempo, eu sou muito a favor da autonomia, assim, da região, da autonomia da localidade. Então, eu acho, assim, que é melhor que Itapcirica tenha prefeitos e vereadores, que tenham uma vivência maior da cidade, que tenham uma conexão maior com a cidade, com os problemas que aqui tem, com as soluções, com os desejos da população, que tenham uma história até de luta, de uma trajetória aqui na cidade. Verdade. E, no final das contas, eu acho que Itapcirica já teve essa atitude algumas vezes, né? Por exemplo, gente, falando de gente que nem eu, assim, já foi rejeitado por Itapcirica algumas vezes. O Theodoro Lamonier, por exemplo, chegou a ser ministro inteirinho da Educação. Verdade. O governo Fernando Henrique, então era uma pessoa qualificadíssima, etc., mas era de fora, não veio para cá só para disputar a eleição, perdeu. Então, assim, eu acho que se um dia eu mudar de volta para Itapcirica, passar um tempo aqui, voltar a me conectar com as questões locais e, a partir disso, pensar na ideia de eu vou trabalhar na política aqui, pode ser, mas acho que está muito distante isso. Acho que não. Você pretende voltar para cá ou não? Eu não sei, não sei. Hoje, não. É lógico. Eu gosto muito daqui. Eu tenho tatuado, né? Eu não sei se você sabe. Eu tatuei Pedra Liza que escorrega. Mesmo, Marcos? Porque essa história é boa. Porque eu sempre quis ter alguma coisa tatuada, eu gosto de tatuagem, é uma homenagem a Itapcirica. Só que eu achava que a tradução tradicional do nome Pedra Liza escorregadia era meio feia, escorregadia, é uma falácia que quiser. Aí, um dia, escutando Teto Preto, a banda lá, inclusive, do Lucas, meu primo, aquele baterista, do Rodrigão, do Pezinho. Sim, é verdade. Uma das músicas fala isso, Pedra Liza que escorrega. Aí, na hora que eu falei, eu me entendi, posso traduzir assim. Aí, eu tatuei Pedra Liza que escorrega. Que bacana, gente. Então, eu adoro a Itapcirica, eu pertenço, eu sou muito itapciricano. Acho que a gente... A gente não sabe, às vezes, o tanto que a gente é, o lugar de onde a gente veio. Isso faz muito importante para a formação. Mas eu não sei se eu tenho vontade de voltar, não. Pelo menos não tão cedo. Sim. E eu gostaria que você, agora, finalizando, não, finalizando, assim, pré-finalizando, você fizesse uma análise das eleições agora, inclusive aqui na nossa cidade, com a reeleição do Teto, com 2.800... 2.287... Já pus 800. 2.287. 8.287, né? Bom, começando do geral para o particular, né? Eu acho que essa foi uma eleição de volta da política, digamos assim. Então, os candidatos antipolíticos acabaram perdendo para os candidatos políticos, a galera que faz... Usando política nesse sentido bom, né? A galera que faz acordo, que conversa, que negocia, versus uma galera que é muito revoltadinha, essa galera não teve tanta vista. Acho que os prefeitos que eram bem avaliados geralmente foram eleitos, então fazer um bom governo deu certo, foi recompensado. Acho que é o caso de Itapcirica, é o caso de Belo Horizonte também, por exemplo. O Calil foi eleito com uma frente muito grande de votos também. Eu tenho um problema com o Calil, porque ele é atleticano, né? Eu sou atleticano! Mas o Calil fez lá um governo que foi bastante aprovado pela população. Acho que teve uma mudança interessante nessa eleição. Não sei se isso vale para o Brasil inteiro, mas pelo menos nos lugares onde eu vi, que é uma maior representatividade para alguns grupos de pessoas que geralmente têm muita dificuldade de ser representado na política. Geralmente, político é homem, branco e meio velho. E muito jovem, né? Então, acho que agora teve bastante jovem entrando, teve muita mulher entrando, tiveram muitos negros, mulheres negras entrando na política, que tem sido muito valorizado. Aumentar essa diversidade da política é importante não só do ponto de vista dos interesses desses grupos, que passam a ter uma voz para pleitear as questões que desinteresse a eles, como também do ponto de vista desse problema que a gente estava falando mais sobre a polarização. Quando você aumenta a diversidade dos grupos, você força as pessoas a terem que se ouvir, a terem que lidar com o diferente, e isso forma um consenso populacional maior. Quer dizer, se tem o mesmo grupo que governa sempre, o ponto é meio que esse. Se tem o mesmo grupo que governa sempre, as mesmas pessoas mandam e o resto obedece, as pessoas que não estão mandando, uma hora vão apelar com aquilo. Quando você tem mais diversidade, mais alternância de poder, você tem essa melhoria. Chegando no contexto aqui da Psirica, especificamente, acho assim que a gente teve, além da eleição do Teco, que foi muito expressiva, mostra, acho, por exemplo, inclusive, está pensando nisso quando teve a campanha, a candidatura, etc. Quando eu vi a formação das chapas e tal, eu falei, não tem como, o Teco vai ganhar. Acho, inclusive, que não é uma eleição que simboliza uma rejeição ao outro candidato, do doutor Edson. Não tem a ver com isso. Tem a ver com simplesmente, olha, por que eu vou mexer num time que está ganhando? Acho que isso representa. Em outras eleições, em Ita-Pesifica, já teve esse processo de rejeição de algum candidato. Dessa vez, acho que não foi isso. Não acho que foi nenhuma vergonha para o Edson ter tido uma derrota com uma frente tão grande para o Teco, porque acho que se não se deve a ele, se deve mais à questão do próprio Teco. E aí, acho que duas eleições de vereadores que foram muito interessantes, que é a do Leitinho com a votação absurda, de mais de 2 mil votos, e também do Canela. Canela Love, Você tem aumentado um pouco o rejuvenescimento dos candidatos. O opraê que está ouvindo, Canela Love. um rejuvenescimento da representatividade, de novo Canela com pessoa negra, então aumenta um pouco a diversidade na Câmara, que é uma coisa interessante. Acho para Ita-Pesifica, e a formação de quadros para o futuro. Eu estava falando que lideranças locais é quem tem que ser os candidatos. E estão surgindo novas lideranças. Isso mesmo. E jovens. Com 2 mil votos na eleição de vereador, o Gletinho sai na frente. Verdade. Não sei se ele vai querer ser candidato, mas ele tem boa perspectiva. Ele quer sim. Próximo, não é ele. Não temos dúvida. Mesmo porque o Teco... Quatro anos é muito tempo. É muito tempo. Mas, tipo assim, porque o Teco já não pode mais. É, o Teco já é dois mandatos. Dois mandatos. Acabou. E eu acho que tem outras pretensões. Mas eu acho que sim, foi jovens. Engraçado, lá em Campo Belo também, um amigo meu, o filho de um amigo meu, negro, ganhou também. Sabe? Em Belo Horizonte também teve esses processos. Teve uma transe... Teve a Duda Salabé. Ela é professora, lá dos colegas mais tradicionais, se não me engano, é o Bernoulli, mas eu posso ter errado em ser o Santo Antônio. Mas é um desses colegas de elite de Belo Horizonte. Então, ela é uma pessoa muito querida. Ela foi candidata ao Senado. Ela tem uma história dela de política de participação das movimentações sociais em Belo Horizonte. Muito interessante. Foi eleita com uma quantidade também muito louca de votos. Muito louca. Tipo assim, mais de 30 mil votos. Acho que os candidatos a prefeito, só os três primeiros colocados, ficaram com mais votos que ela. Olha só. Que coisa. Em Divinoves também tivemos aí um jovem, né? Foi o Clayton, né? Clayton. Clayton. Foi um jovem também. A Divinópolis já não ficou antenado. É, a Divinópolis já tinha... É, a Divinópolis já tinha... Ele já era deputado? Então, nós vamos comentar. Não fui eu que falei contra, não. É a Sandrinha. Eu não conheço. Não conhece? Ô, Matheus, o que que você... Você, o que que você espera do Brasil? Estamos, né? O ano está acabando. Daqui a dois... A principal coisa é assim, eu espero que o Brasil melhore, né? Porque, pelo amor de Deus, eu achava que a gente estava no fundo do posto e descobri que não estava de piorar mais. Depois do fundo do posto, tem um subsolo. O pessoal se cavou e tal. Assim, tem uma tempestade perfeita, né? Você tem todas essas questões. Você tem uma crise de novo, uma crise política de polarização. Você tem economia indo mal, já vinha indo mal há um pouco tempo. E vem uma pandemia no meio e o pessoal não sabe lidar muito bem com isso. A gente teve uma política muito errática, né? De combate à pandemia. Essa coisa de isolamento social, abre, fecha, não sei o quê. Então, assim, espero que melhore. Acho que, tomara que chegue a vacina, estamos aí na expectativa. Acho que, a partir do meio do ano que vem, assim, começa a ter vacinação em março do Brasil. Acho que sim. Nem que seja pela força dos governadores de Estado e prefeitos, acho que isso acontece. É mesmo. E, assim, espero que as pessoas se acalmem também. Espero, não é que bem, espero no sentido de, acho que vai acontecer, mas no sentido de torço para que aconteça. as pessoas se acalmem, consigam debater um pouco mais e conversar num tom mais moderado de voz e tal, porque, se a gente não conversar, a gente não chega a lugar nenhum, assim, isso não é uma solução, né? É. Tem que ter mais diálogo, eu acho. Tem que ter mais diálogo, com certeza. Sandra, alguma pergunta para o meu Dr. Matheus? Eu quero fazer uma. Ah, pode falar. É simples. Hoje eu vou falar. É, dá para... Vem cá, vem cá, vem cá. Fala aqui, fala aqui. Fala aqui com a gente, nossa querida. Chega aqui, pode. O que eu quero perguntar é o seguinte, qual a sua perspectiva sobre o descaso de muitos governantes em relação, descaso e a invisibilidade em relação aos moradores de rua, principalmente nessa pandemia, nos grandes centros, como São Paulo, por exemplo, né? Que eu acompanho muito aquele padre Júlio Lancelotti, né? Eu também sou. Ele acolhe os moradores, ele levou muitos moradores para hotel, porque eles não tinham onde ficar e muitos hotéis rejeitaram os moradores. Alguns abrigaram, outros rejeitaram. Então, o que você pode me falar em relação a isso? Eu fico para morrer, né? É, eu acho assim, que a gente tem... É engraçado isso, né? A gente vive uma época em que as pessoas falam muito de Cristo, de Jesus, não sei o quê, e seguem muito pouco o conselho, né? Jesus tem essa trajetória, Jesus sempre foi envolvida muito... Pensando nisso com a do padre Júlio Lancelotti, ele é um exemplo de cristão, com esse envolvimento com as pessoas mais sofridas da sociedade, né? Então, os moradores de rua estão entre os principais grupos de pessoas que passam dificuldade, não ter casa é um negócio muito complicado, fere a dignidade humana em vários aspectos, as pessoas têm dificuldade de ter o mínimo de privacidade, de ter acesso a banho, de ter... quando faz frio, né? Agora a gente está vivendo uma época de calor, não deixa de ser ruim também, mas, enfim, quando está no frio, eles têm dificuldade de se aquecer, etc. Acho que isso é uma questão muito importante. A gente tem um problema, isso aí entra um pouquinho numa questão mais teórica de política. A gente tem um problema histórico, assim, de política, uma das coisas que os economistas e a galera que defende o Estado mínimo mais bate na questão política, tem a ver com isso. Se você faz política para morador de rua, isso é muito pouco visto pelo restante da população que vota. Então, isso é um problema para algumas áreas das políticas. Saneamento básico, por exemplo, tem isso. Saneamento básico talvez seja a política pública mais importante que se pode ter, principalmente no nível municipal. E aí o que acontece? Brasil, em geral, tem um saneamento básico muito mal feito para melhoria de saúde, de meio ambiente, etc. Muita coisa. Só que você não vê, porque a obra é subterrânea. Então, você vê o incômodo da obra sendo feita e não vê o resultado, porque o resultado vai aparecer numa estatística que alguém fala que diminuiu o número de mortes das crianças. Tudo bem que a mãe da criança vai ver que a criança dela cresceu e foi feliz. Isso é importantíssimo. Mas ela não vai fazer conexão daquilo com o saneamento básico. Então, tem esse problema. E, assim, acho que a gente podia tentar, de novo, enquanto sociedade, mas também quem tiver voz, você que é comunicador, por exemplo, falar mais sobre essas questões para tentar dar visibilidade. E, mais do que isso, acho uma questão importante que é, a gente tem vivido, nos últimos anos, um crescimento da ideologia, isso tem a ver com essa questão da polarização, que coloca a culpa dos nossos sofrimentos que ele está sofrendo mais do que a gente. Entendeu? É como se fosse um morador de rua que é o problema porque ele está prejudicando a minha vida que eu passo lá. Não é verdade. Ele não tem outro lugar para ir. É por isso que ele está lá. As pessoas não escolhem, assim, morar na rua, em geral, por escolha própria. Pode ser que tenha uma pessoa ou outra que faça isso. Não quero retirar a autonomia também dos moradores de rua. mas que é muito raro. Em geral, é uma questão de necessidade. A pessoa não tem necessidade porque você não vai para a rua para a necessidade porque você não tem alternativa mesmo. É muito comum. E acho isso uma questão importante. Então, acho que a gente tem que ter uma política de acolhimento. Quando o Haddad era prefeito de São Paulo, inclusive, ele teve com os moradores lá da Cracolândia. Então, tinha um problema que era duplo, era um morador de rua e viciado em drogas, problema com drogas, que envolviam a política de acolhimento dessas pessoas. Então, você colocava elas em centros de habitação melhores porque os centros de acolhimento hoje são ruins nas cidades grandes. Dava uma bolsa para a pessoa ter uma rendinha, um dinheirinho para começar a fazer as coisas e ajudava a alocar essas pessoas em emprego. Então, você acha isso importante. Agora, também tem essa questão. Quando tem muito emprego, você deve estar empregado, que aconteceu há alguns anos atrás, eu acho que... Nem todo mundo concorda com isso, mas eu acho que a gente viveu uma época muito boa, principalmente do governo Itamar Franco até o governo Lula, Dilma 1, etc. Uma época boa, as pessoas estavam empregadas, a economia estava indo bem. Você quase não via morador de rua em Belo Horizonte nessa época, principalmente nesse final desse processo, nos últimos anos governo Lula, nos primeiros anos governo Dilma. Porque essas pessoas tendo emprego, elas alugam um apartamento, alugam uma casa e vão morar. Então, assim, tem essa questão também de desenvolvimento econômico e aumentar o número de empregos também é importante. Então, acho que as duas coisas. A gente tem que ter uma política de acolhimento, uma política de saúde e de assistência social para essas pessoas, mas também uma política de desenvolvimento econômico que dê alternativa para as pessoas terem emprego. não é? Não é? É, tá. Nossa, é, a gente podia ficar aqui o resto da tarde. Mas nós já estamos, né, no final. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Para mim foi uma honra te receber, né? Uma pessoa assim, né, e muito tranquilo, né? Você é muito tranquilo, Matheus. Nossa, eu nunca vi muito, super, 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 né, tranquilo, sem... Eu gostaria que, né, hoje é o nosso último programa do ano, ano que vem nós estamos de volta, se Deus quiser, e com certeza ele há de querer, né, graças a Deus. Eu fico até emocionada porque, nossa, há dois anos atrás eu estava assim, numa vibe assim, muito pesada, você sabe, né, e tal. Sua mãe foi uma pessoa que, nossa, foi muito importante, né, quanto mais ela conversou muito comigo, deu muito apoio, falou muito, conversou demais, gente, sabe? E eu gostaria, Matheus, que realmente fosse a primeira de muitas, porque é muito importante fazer esse bate-papo, trazer, né, você responder às perguntas do pessoal, e tudo, nem foi eu que formulei, e o pessoal, né, veio, a gente está vendo que o pessoal está incomodado mesmo, e, né, se não é todo mundo, mas, ao menos, a gente tem que agir também, como diz o Matheus, né, na sua teoria, temos que agir. Gostaria que você deixasse uma mensagem aí de final de ano, hoje, o nosso último programa, eu volto, né, ano que vem, gostaria, agradecer muito você de coração, foi muito bom. É, bom, primeiro eu tenho que falar que minha mãe mandou um abraço para você, porque não tem como ela mandar, né, falando com o rádio, então você mandou um abraço para ela no começo, eu estou transmitindo um abraço dela aqui. Obrigada. Mensagem de final de ano, né, eu acho assim, que a gente é muito acostumado que o padrão de você manda mensagem de final de ano é falar feliz ano novo, né, eu acho assim, a gente está numa situação tão ruim, que se ano que vem vier um ano melhorzinho, vier um ano médio, já está de bom tamanho, assim, então, é, feliz ano novo, mas é assim, vamos trabalhar para melhorar, vamos ter consciência também, evitar a aglomeração, não sei, eu não sou profeta, não tem como saber, não sei, ele é bola de cristal, mas, a gente que está assim, nessa angústia, que está piorando, piorando, não é possível que uma hora não vai começar a melhorar, não sei, assim, tem que ter esse negócio, pandemia, tem que ter vacina, se não tiver vacina, não resolve, acho que as pessoas têm que ter consciência, tem muita gente morrendo por causa dessa doença, e as pessoas vão para a rua e fazem festa e não se cuidam, não usam máscara, e por aí vai, então, acho que é uma questão, assim, que seja um ano da gente muita luta, de muita responsabilidade, que eu acho que a gente vai conseguir, assim, se a gente se esforçar muito, fazer um ano melhor, porque a culpa não é do ano, né? Não. O ano não criou vírus, o ano não criou desemprego, a gente é que cria essas coisas, então, acho que a gente tem tudo para consertar, agora a gente precisa querer e precisa ter paciência, aquela coisa meio sísifo, assim, de rola a bola, a pedra montar acima, trabalhar, tem que saber isso. É verdade. Ai, adorei, Matheus, adorei, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Levo meu abraço para a Cássia, para o Mazinho, o Arthur, lembro deles tudo pequeno, lá seu sobrinho, a sua cunhada, Deus te abençoe muito, sucesso, e tenho certeza que a oportunidade que você tiver, que a gente tiver, você voltar aqui para a gente falar mais, tá bom? Não, por favor, eu estou aqui em Tepseria que eu estou à disposição. Muito obrigado, Deus te abençoe, e que o ano, vamos torcer aí para o ano dar certo. E daqui a pouco eu estou de volta, eu vou deixar aqui uma música do Bituca, o Milton Nascimento, que ele gosta, eu perguntei, Matheus, qual é uma música que você gosta? Ele gosta dessa música, é linda, uma das, ele gosta de... A música do Milton Nascimento não tem defeito. Como é que você falou? A voz de Deus, a voz do Milton Nascimento é a voz de Deus, Deus pegou a própria voz e colocou, ele falou assim, toma, o povo tem que conhecer isso. É perfeito, o Milton Nascimento é... Perfeito, nossa, ai meu Deus. E daqui a pouco eu estou de volta, beijão, Matheus, boa tarde. Boa tarde.